Olá, Bernaticos! Tudo bem com vocês hoje? Hoje é dia de resenha e hoje a resenha é uma resenha baladeira. Gente, eu tô de boquinha aberta com o meu cabelo. Está bem hidratado, bem nutrido, bem reconstruído. Gente, tá simplesmente maravilhoso, gostoso ao toque de hoje, que eu não tinha essa sensação assim, de um cabelo bem hidratado, com as pontas bem hidratadas, sabe, sem ressecamento nenhum. É essa sensação que eu estou sentindo. Cabelo tá, olha isso, só para vocês verem o brilho e o balanço que está o cabelo, olha. Simplesmente sensacional. Olha esse brilho e olha essa cor, né? Ah, e o que foi que deixou os meus cabelos assim? Primeiro banho 3D do Brasil, gente, ele deixou os meus cabelos assim, tá? A Profile Profissional, que é da Nanovinhar, veio com esse lançamento maravilhoso, tá? Chegou aqui em casa, eu tava louca pra testar e testei logo no meu cabelo. E o resultado é esse aqui que vocês estão vendo. Cabelo bem brilhoso, bem hidratado, bem nutrido, bem reconstruído, tá bom? Mas quando a gente falar sobre essa belezinha, não se esquece de dar like, se inscrever no canal, ativar esta bendita sineta, tá? E é claro, segue lá no Insta que a gente já voltou com as maluquias, tá bom? Vamos lá falar um pouquinho sobre essa maravilha, tá? Ela, primeiro de tudo, ela contém proteção térmica, tá? É um clomograma capilar 3 em 1. Ela hidrata e nutre e reconstrói a fibra capilar, tá? Dá brilho tridimensional, força, anti-quebra, selamento de cutícula e anti-freeze. Vamos lá para o nosso pequeno aí, passo a passo daqui a pouco. Bom, meus amores, cabelo devidamente lavado, vamos começar a passar a máscara aí, tá? E eu elugo bem a mecha até perceber que o produto encorpou bem nos fios, tá bom? Um tratamento intensivo que regenera a fibra capilar por completo, garantindo o desejado brilho 3D, pois sua formulação traz tecnologia avançada, a seleção de nutrientes e aminoácidos e proteínas, tá? O Green Coffee Wall, que atua na medula do fio, devolvendo vitalidade aos fios. A Cássia Senegal, da resina dela, você tira o colágeno vegetal, que forma um filme protetor e não pesa os fios, trazendo força, elasticidade e o controle do frizz. O tamarindo é rico em vitaminas que nutrem os fios e dá força. Os aminoácidos recupera e dá massa perdida aos cabelos. Gente, esse conjunto aí de nutrientes é que forma o nosso comograma, que é hidratação, nutrição e reconstrução. Olha o balanço que tá esse cabelo, o brilho, um cabelo bem sedoso, bem alinhadinho, tá? E o bom que é sem química. Pode ser usado em qualquer tipo de cabelo, tá bom? Pré ou pós-química ou hidratação de costume, que vai dar super certo. E olha o resultado, eu tô apaixonada por esse brilho 3D. Bom, meninas, vocês viram aí o nosso pequeno passo a passo, né? Como eu passei nos meus cabelos, eu tinha acabado de fazer um botox, então eu lavei o cabelo e vim passando, mexa, mexa, iluvando bem. Logo no que você começa a iluvar os fios, você sente o cabelo mais hidratado, o cabelo fica mais emoliente, né? É simplesmente sensacional. Eu deixei essa máscara agindo no meu cabelo aproximadamente 10 a 15 minutos, tá? Enxaguei. Não precisei usar um condicionador, certo? Ele já vem com a proteção térmica, com proteção térmica. Então eu finalizei o meu cabelo com descostume. Fiz uma escova e coloquei na touca, tá? E tirei agora e olha esse resultado. Olha esse cabelo. Olha o balanço que tá esse cabelo. Olha minhas pontas. Gente, o cabelo tá simplesmente uma seda, pra dizer assim a vocês. Tá bem brilhoso, bem macio ao toque, bem levinho, não tá um cabelo pesado, minhas pontas não estão ressecadas. Então eu gostei muito, tá? Esse banho 3D, ele é um com programa capilar. Então ele tem nutrição, reconstrução e hidratação, tá? Ele é passo único. Você pode usar ele como pré-química ou como pós-química também, tá? Depois que você fez aquela sua química ali, você pode vir e fazer a sua hidratação. Tem um cheirinho de chiclete. Eu achei o cheiro, assim, o cheirinho de tutti-frutti, tá? Aquele cheirinho de chiclete muito bom. Não é enjoativo. É consistente e é moliente, tá? A máscara. A máscara, ela parece assim, ela é um pouco branca, com rosê. Acho que eu tô enxergando isso. Mas é uma máscara branca, consistente e com cheirinho bem agradável. Tá? Um cheirinho, assim, de babalu, tá bom? Super maravilhosa. Eu amei essa máscara, tá? Ela contém acássia senegal, aminoácidos, tamarindo e green coffee. Ela é pra todo tipo de cabelo. Todos os tipos de cabelo. Tanto cabelos quimicamente tratados, como não, tá? E eu tenho que ressaltar aqui, pra quem usa ENER, também pode usar. O que foi que eu achei dessa máscara, além da hidratação, nutrição e reconstrução? Eu achei que ela deu um alinhamento a mais nos meus fios. Eu achei que ela alinhou bastante o meu cabelo. Na hora da escovação, foi simplesmente fácil fazer essa escovação, sem eu estar puxando muito o cabelo com uma escova. Facilitou bastante. Você sabe que eu sou a louca do condicionador. E toda máscara que eu uso, eu tenho que usar o condicionador. Essa daqui não precisou eu fazer esse uso do condicionador. Eu consegui... Eu enxaguei o cabelo, eu tirei todo o excesso da máscara. Um lavatório, você sente o cabelo desmaiar, tá? E vim, como finalizar, de costume, você pode finalizar aí do jeito que vocês já estão acostumados. Gente, vocês encontram essa máscara no site da NanoVim, tá? Eu vou deixar o link aqui pra vocês, mais um cupom de desconto. E corre, porque tá tendo uma promo sensacional dessa máscara aqui, tá? A máscara Trebanho 3D, aí, da Profly Profissional, tá? Que é simplesmente maravilhosa. Eu estou apaixonada por essa máscara, tá? Máscara de 1kg, que vale super a pena, tá? Tanto pra quem trabalha na área de salão de beleza, quanto pra quem usa em casa mesmo, tá? Você vai ter aí um comodrama completo de qualidade, que vai deixar os seus cabelos mais tratados, né? Com vida, brilho e sem frizz. Eu tô apaixonada por resultado desse cabelo, principalmente o brilho que ele deu nos meus fios. Olha isso. Ai, tá aqui. Diquinha pra vocês, tá? Banho 3D Profly Profissional pra vocês. E se gostaram do vídeo, não se esquece de dar like, se inscrever no canal, ativar esta bendita sineta. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, meus amores. Tchau, tchau, tchau.